E fala galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react E hoje se reagir ao vídeo Escopeia, ela é produção Damon, então bora lá reagir Deixa eu me ajeitar aqui na câmera Como sempre E go Vai ser uma pegada mais de amor Ela estando longe, posso senti-la daqui Tá ligado? Mamassade, sabe como eu falo Lembro dela quando vou mudar meu flow no freestyle Ela é um freestyle perfeito Ela é como o final de um dia perfeito Ela é o fim, o meio, o começo Se você discorda, pare, acorde, irmão E reveja seus conceitos Nem Freud explica a paz que ela me dá Que é vindar das mais lindas paisagens astrais Sua magia de me fazer poesia Me instiga, me ensina, me inspira Fazer muito mais Ela é mais racional que os racionais Ela é uma melodia fina de 20 anos atrás Ela é classe, uma classe igual mandão Mesmo de longe tem o poder de nunca me fazer só E por quê? Porque nunca me sente assim Hoje em dia meu maior medo é ver ela sem mim Assim, pra mim Ela é perfeita, irmão Só me promete e nunca esquece de nunca soltar minha mão That's why My love, you'll never live without Don't know you want me, girl Cause I can see you Check me out, baby You know, you know you want me too Don't try to die, baby I'm the only one for you E eu sou que sou independente do que acontece Vou que vou Não importa quem me apareça É treta, mas veja Mais louca que a própria Lerquina, meu bem E mais linda também Nem adianta mentir Pode não ser pra você Mas mina é sim pra mim Menina, não para aqui Não sou coringa, mas vira Marcelo Pira, Delirio E essa loucura é sem fim Tô mais perdido que criança no Carrefour Quando olho nos teus olhos viagem de norte a sul Mas é mais viciante que o chiclete em Babaloo Se tu abandono Marcelo ou Marcelo, toma no cu Desculpe estragar esse som, amor Pulo nesse mundão se junto comigo for Aonde fio, pra onde fio, pra onde fio É mais ou menos isso aí Bom galera, essa aqui foi a reação do vídeo O Scopey, ela é produção Damon Foi uma pegada um pouco mais de amor, de romance Nessa música do Scopey E cara, não tem o que falar O Scopey, o flow dele As letras que ele faz Cara, tá cada vez melhor Você vê a evolução dele Se você pegar uma música dele mais antiga Que já era boa e cada vez evoluindo mais E ali no final teve né Umas gracinhas ali Umas referências Mas cara, essa aqui foi a reação Curti demais Se você gostou também Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Que vai estar aparecendo aqui na tela E também na descrição E até a próxima galera Tchau